E diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado seja como for Vou cumprir a proposta que ele me fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou verdura Se ele der afeto eu lhe dou atenção E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder esta guerra de amor Mas não tão que não vou permitir Estou preparado seja como for Vou cumprir a proposta que ele me fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura Se ele der afeto eu lhe dou atenção E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder esta guerra de amor Se ele der afeto eu lhe dou Se ele der afeto eu lhe dou Eu lhe dou